Música Os Titãs tem uma música que diz assim A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade Ousado, né? Eu acho Porque tem uma coisa aí que limita a gente e que é o tema da nossa coluna hoje O medo de errar Porque a consequência do erro é reprovação ou punição Em geral o ser humano prefere não ousar Aposta no que já deu certo, elimina as conexões que possam chegar perto do erro Ou que se aproximem do desconhecido E isso não é ruim O cérebro funciona assim como resultado de um processo evolutivo Relacionado com a sobrevivência Acontece que a gente vive numa sociedade que exige da gente muito mais do que isso A gente não quer só comida, a gente quer saída Então é necessário treinar o cérebro para deixar de operar de maneira conservadora Só que para isso é melhor que a gente arrisque em situações que não comprometam a sobrevivência Nossa aliada nessa história toda é a ginástica cerebral Que trabalha nossas potencialidades E que às vezes ficam adormecidas por medo de errar Durante a ginástica não tem problema cometer erros ou sentir dificuldades em realizar as tarefas O erro orienta o cérebro a saber como a gente não deve fazer E a dificuldade mostra que a gente está trabalhando em circuitos neurais pouco estimulados Sabendo que o cérebro límbico ou chamado antigo não faz distinção entre realidade e imaginação A ginástica cerebral não é um faz de conta Cada dificuldade enfrentada será efetivamente desenvolvida caso se repita o suficiente Treine seu cérebro e vá mais longe Treine seu cérebro e vá mais longe